Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Como é que vocês estão? Hoje estou-me a sentir tão fresh Tão fresh Olha só, o cabelo está assim ao natural, sequei com o secador Mas não está alisado nem nada E já estou quase pronta para sair de casa Daqui a nada, vou começar esta maquilhagem Tão linda, fiz assim um eyeliner para os olhos ficarem um pouco mais estendidos E fiz aqui um detalhe diferente com o batom Com dois batons Parece quase um degradê Mas, entretanto, à hora do almoço chegou uma caixa cheia Gigante, com vários looks assim Já a puxar a perninha, já a esticar a perninha Para o fim do verão Estão a perceber? Para o fim do verão mesmo Que eu já pensei em looks de verão menos frescos e tal Enfim, estive a pensar nisso Então mandei vir algumas coisas Com o pezinho já fora do verão E também mandei vir vários aleatórios Vários aleatórios Que eu achei o máximo para partilhar com vocês E quero testar com vocês, está bem? Então é isso que vamos fazer hoje Eu acho que o último vídeo também foi cheio Não era o objetivo, amor Fazer dois vídeos seguidos Ter uma cheia, não é? Só que ontem chegou uma encomenda Que foi a que eu gravei com a minha mãe O vídeo que saiu na sexta E hoje chegou isto As roupas eu vou mostrar mais para a frente, está bem? Depois, ainda durante este mês Mas mais para a frente Agora, vou partilhar isto com vocês Eu já sei o que é Porque eu fui o que escolhi as peças, não é? Há um código de desconto Para coisas aleatórias Para a parte de bazar Casa, decoração, lá na China Vocês podem e devem usar este código aqui Que vai aparecer E vai estar na descrição também Vou deixar também os links de tudo Que eu vou mostrar na descrição Mas as coisas que eu mandei vir desta vez Foram literalmente aleatórias E uma das coisas não é bem para mim Estou a pensar a oferecer Há uma pessoa Enfim Isto aqui eu mandei vir para a Laura Amor, que é uma escova Para tirar os pelinhos Ela não largasse um monte de pelos Mas creio que na primavera O pico da primavera talvez Deixe cair alguns pelos Então mandei vir esta escova Super robusta Mandei vir uma escovinha destas Para a Laura Eu já tinha mandado vir uma para a Anitta Que está na casa do Duarte, claro Ela largou muito pelinho Na primavera Então escovamos bastante a Anitta E agora esta aqui Super robusta Chegou para a Laura Vou já testar daqui a nada A ver se filmo Está bem? Mas olhem É assim Tem este botão Para ele ficar depois todo Aqui na ponte E ser mais fácil de tirar Tem um cabo bem firme E bem durinho Há várias escovas deste tipo Por lado Vários, vários preços Desde 1 euro e pouco Até 15 euros Então existe de tudo Para todas as carteiras Para todas as preferências Esta aqui é intermédia E eu achei perfeita Porque é assim robusta Entendem? Então é firme A pessoa sente que é firme E tem os acabamentos ótimos É assim rosa, claro Depois, amores De cozinha Achei-me da piada a isto Achei-me da piada a isto Não sei se a minha mãe vai querer usar Se ela vai dizer Guarda isto E põe-me no teu caso É que eu não quero Não sei Mas achei-me da piada a isto Amores Eu não queria nada a tirar do plástico Mas quero-vos mostrar Isto é um escorredor de louça Isto é um escorredor de louça Mas é retrátil Sim Eu já tinha visto Algumas peças retráteis por aí Mas achei-me tem tudo Então Se achei-me tem tudo Obviamente que tem Um monte de peças Balos, bacias Alguedares Tudo e mais alguma coisa assim Retrátil Para casas mais pequenas Que precisam de Uma arrumação mais funcional É o ideal Então temos aqui Um escorredor Não é enorme Lá com as medidas Não é enorme Não Mais fundo Para a louça não fugir E depois para guardar A pessoa encolhe E ela ocupa pouquíssimo espaço Olhem que fofo Estão a ver? É retrátil E é bem firme Isto não baixa Se nós não fizermos Se nós não fizermos bastante força Depois tem esta parte aqui Que eu não percebi Para que é? Será um divisor? Ah é assim Isto é para encaixar aqui Para pôr os talheres As correres Por exemplo Se quisermos Para encaixar aqui Os talherzinhos Para eles não darem Fugir Isto aqui, amores Eu mandei vir um para mim Em cinza Lindo, 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 lindo Eu amo O meu conjunto De utensílios de cozinha Cinza Bem sóbrio Bem bonito Mas mandei vir este Mandei vir este também Porque achei muito fofo E quem sabe um dia Ofereça alguém Já tenho em vista A quem Ofereceria Ofereceria Mas Mas Olhem só que bofas Em rosa, amores Em rosa Olhem só que coisa mais linda E a madeira do meu Acho que é mais escura Esta aqui Condiz mais com rosa E o copo é mais sóbrio O meu copo é largo E tem-se umas letras Este aqui é mais Delicado Mais simples Sóbrio não é bem a palavra Porque isto é rosa Mas isto é tão barbinho O que é que vocês acharam? Hã? São de silicone Assim, ó E de madeirinha Bem firme Também O que é que vocês acharam? Há um monte de cores disto Por lá Eu já tenho um conjunto Em cinza escuro Mas achei este Maravilhoso 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 Olha a conchinha de sopa Ou de molho Muito lindo Muito lindo Então Eu mandei vir um conjunto Organizador Isto parece grande demais Mandei vir um conjunto Organizador Para a secretária Porquê? Vocês perguntam Carina Tu não tens a tua secretária Organizada? Mais ou menos Eu tenho uns organizadores Que reaproveitei Da minha maquilhagem Que estava aqui É só que são uns coisas Que eram Da secção Eu comprei isto Há muitos, muitos anos Para aí uns 10 anos Não estou a brincar Há uns 10 anos atrás Na secção de cozinha De um chinês qualquer E estava na secção De organizadores Para o frigorífico Que são assim uns coisas E vocês estão a ver Que isto Ocupa muito espaço Portanto eu ponho os organizadores Assim lado a lado E deixam aqui Um vão no meio Que não poupa espaço Que ocupa espaço Para além das bordas Também ocuparem Além de que Isto está tudo estalado Não sei se vocês estão a reparar Mas eu tenho os organizadores Todos estalados Olha aqui Isto está tudo estalado Está tudo estalado Já tinha dado conta Disto Quando fiz esta organização Mas Deixei estar Deixei passar Enfim Então o que eu quero É usar uns organizadores Mais bonitos Que sejam mais apertadinhos Que ocupem menos espaço No sentido de aproveitar Todos os espaços E Que não estejam partidos Obviamente Será que isto chegou inteiro? É uma boa questão Porque isto vem numa caixa Não vem num saco Eram tantos artigos Hoje Que veio realmente numa caixa Portanto eu acho que isto vem Direito Olhem só Ai que giro Amor isto para canetas Olhem Vão a ver Como eles são muito mais estreitos Não são assim Estão Estão na diagonal E depois aí embaixo Tem assim uns piquinhos Muito fixe isto para canetas Achei muito fixe mesmo É o que eu estou a imaginar Depois Em uso Vamos ver como é que isto Se coloca Temos aqui uma bandeja grande Ai amores Vocês podem comprar individualmente Por exemplo Podem comprar só este Comprar só o pequenino O grande Etc Mas os conjuntos Valem mais a pena São um bocado mais barato E vem tudo Vem tudo de uma vez Eu vou deixar o link claro Em baixo Então temos este aqui Depois temos Este quadrado Temos o quadrado Temos o retangular Grande Não sei o que é que vou pôr em cada um Mas vamos descobrir Depois Juntas Temos o retangular Grande Até mesmo grande Olha só O quadrado Acaba aqui dentro E tem espaço aqui Depois temos um pequenino Este aqui Credo tantos São 3 4 5 Isto aqui pode ser para os cabos E ainda temos mais 2 Este aqui é enorme Será que ele cabe Ao comprido? Acho que não Não sei como é que isto vai caber Olhem só que enorme este aqui O resto sobra E estes dois Grandes E outra coisa que chegou Que me deixou muito entusiasmada Foi uma coisa que viralizou Amores Viralizou No TikTok Viralizou No Youtube Viralizou em todo lado Que são malas de viagem Mochilas de viagem Mas que Levam tantos artigos Quanto uma mala de mão Vocês já devem ter visto Vídeos desse tipo Esta mochila Vários vídeos assim também Esta mochila Leva o dobro de uma mochila comum Mas As companhias low cost Aprovam o seu uso Ou Permitem o seu uso Posso já de certeza Que viram vídeos destes E a Shein tem Esse artigo Obviamente O que é que a Shein não tem Então Várias cores E então mandei vir Porque Querei muito Uma mochila própria De viagem E também gostava De testar Amores Mandei vir Numa cor Que não é muito aconselhada Não é muito boa Para pôr debaixo Do Assento do avião Vai ficar tudo sujo Mas eu pensei Quero a cinza Ou quero a clara Quero a clara Paciência Vai assim Até porque ela é Impermeável E fácil de limpar Ó É toda Impermeável Ela é Super resistente É super firme Assim Olhem A sério Aqui em cima Tem montes de feixos Eu não sei se Vou conseguir Um momento só Ver todos os feixos disto Ó Tem aqui uma alça Para pegar aqui Tem Aqui um coiso Para enfiar a água Olha o que é Tem aqui o tal A tal de entrada Para o carregador Do telemóvel Para não ter Temos de andar sempre Para abrir e fechar a mala Um coisinho Para carregar o telefone Uma entrada USB Ó Se estão a ver E depois tem Montes de feixos Inclusive um feixo Nas costas Para guardar a documentação De forma mais segura Olha só Um feixo aqui nas costas Esta mala Tem montes de divisões Eu gostava muito De testar com vocês Muito mesmo Vamos fazer isso amor Um coiso Para guardar o computador Todo almofadado Temos um feixo em baixo Se quisermos por calçado Amor Eu já vi tantas revisões Tantos vídeos sobre isto Que já sei mais ou menos Como é que O que é que isto tem Podemos pôr o calçado aqui Tem um saco aqui Para pôr calçado E depois temos o feixo grande Que é o que eu quero ver Estão a ver? Ela abre assim como Uma mala de mão Aqui está o saco do calçado Se coloca pelo fundo Se nós quisermos Se não quisermos podemos Deixar isto solto aqui Tem aqui o cabo Para nós ligarmos aqui O carregador Com mais feixos Nas costas Criando tanta coisa Aqui mais feixos Mais bolsos Esta parte aqui é para pôr então A roupinha toda Bem organizadinha Bem enroladinha Para caber montes de coisas Vocês digam-me lá Ali nos comentários Já não tinham visto Algum vídeo Sobre esta mochila A viralizar E depois ainda temos À frente Ainda temos o feixe da frente Parece meio térmico Não sei se é Se não é Mas parece Porque tem um material A ser mais plástico De frente Temos este bolso E ainda temos o bolso Da frente Para o telefone E para coisas A ter mais à mão Achei espetacular Amor Espetacular E estou ansiosa por Testar Quando será isso? Não faço a menor Ideia Mas que quero Quero Temos aqui a gaveta Amor da secretária Ela também está mal De todo Mas como vocês Estão a ver E como eu vos mostrei Os organizadores Para além de ocuparem Imenso espaço Estão todos estalados Estes aqui eram De Ferrero Rocher Foram reaproveitados Estes dois Também estão todos partidos Aqui os post-its Não estão de fácil acesso Eu não consigo pegar neles Facilmente E então Não está assim Perfeito Está melhor do que estava Está porreirinho Não está péssimo Mas pode ficar Melhor Então o que eu vou fazer É o mesmo que eu fiz Na altura em que organizei Aqui a secretária Vou tirar tudo E depois vou pôr aqui Os organizadores Ver o que cabe onde E pronto E vamos ver o resultado Olhem que fixe Amores Olhem que fixe Muito bem aproveitado Coloquei aqui Aqueles apetrechos Apoio papelaria Este O limpador de computador Também é a xeine Vem há uns tempos da xeine Aqui estão os meus discos externos Olhem só Aqui os cabos todos Isto é só um organizador grande Aqui tem as canetas Neste estreitinho Aqui coloquei as penes Borrachas Cartões de memória E aqui nesta Que parece Parece mesmo O dos Ferrero Rocher Ó É parecido Relativamente Parecido Acho que é um bocadinho mais estreito Ligeiramente mais estreito Mas pronto Está direitinho Não está partido Estão os fones todos Acho que está muito fixe Ainda coloquei este organizador grande aqui Com a calculadora Os tripés De secretária E aqui A bolsa Da câmara Sobrou este aqui Este aqui não cabia No comprimento Tipo assim Cabria assim Na secretária Mas Acho que era desnecessário Não é? Claramente foi Desnecessário Olhem só o tamanho que deu É enorme É mesmo muito, muito, muito grande Tabuleiro muito grande Assim não cabria E assim Ocuparia isto tudo Quanto à mochila Está-me a dar imensa vontade De fazer uma Mala imaginária Mas dá-te de trabalho Uma pessoa já tem um bocadinho de Já fica com dificuldade Em fazer uma Mala Quando realmente vai viajar Imaginem Fazer uma Bolsa falsa Mas estou assim Tentada Pelo menos a pôr aqui As necessárias secretas A ver quantos passos ocupam Quantos passos sobram para roupas Acho que vou buscar as necessárias secretas Porque eu lembro-me Que quando fui Para Marrocos A mala A mochila que eu levei Só tinha as necessárias secretas E a bolsa da frente Tipo esta bolsinha da frente Tinha o telemóvel Carregador e os fones Mais nada Não cabia mais nada ali Então se nesta Coberam as necessárias secretas À soltinha Com a necessária de maquilhagem Etc Quer dizer que Já vai estar Orientado isto Ainda por cima Aqui ao meio É para roupa Ó isto é bem fundo Para roupa Esta bolsa aqui Nesta bolsa aqui Pode ser que caigam as necessárias E deixem o resto Mais amplo Para o que falta Não é? Para quem não sabe As necessárias secretas São necessárias que eu tenho Sempre montadas Com várias miniaturas Com vários produtos de skin care Com coisas que eu gosto de usar E como sou uma pessoa vaivosa Eu gosto de usar vários produtos De corpo De rosto De cabelo Deixo sempre essas necessárias montadas Porque assim Não fico a pensar Em todos os passos Das minhas rotinas de beleza Para montar uma bolsinha Quando vou sair para algum lado Assim já tenho tudo pronto Nas necessárias secretas Para quando quiser sair de casa Um fim de semana Umas férias O que for Enfio tudo dentro da mala E é seguir Esta aqui é a maior de todas Que é uma necessaire Que tem coisas de rosto Dentes Skin care Desmaquilhantes É tudo De rosto E dentinhos Tudo que preciso Eu vou deixar O mais recente Exclusivamente sobre isso Aqui em baixo na descrição Alguns produtos Entretanto já acabaram Obviamente Mas está tudo lá Está tudo lá Até para vocês chegarem Se quiserem fazer igual Então esta é enorme É enorme e pesada Depois tenho esta aqui Que é de cabelo Tudo assim E depois tenho aqui Outra necessaire Que é de corpo Mas vai assim E vamos ver O resultado disto Vamos colocar as necessárias aqui A maquilhagem Esta aqui é da Shaina Muito fixe Bem molinha Ó Muito prática para viagem Porque está para pendurar E deixa tudo aqui Certinho Então Exato Eu coloquei aqui dentro Acho que vocês viram Eu tentei filmar E editar De forma que vocês percebessem Todas as necessaires secretas Coloquei também Uma necessaire Com a maquilhagem Portanto eu Compus mesmo Uma necessaire de maquilhagem Entusiasmei-me Enquanto estava a arrumar A mochila E pus lá também Uma maquilhagem Como se fosse realmente Para uma viagenzinha Tudo básico Que eu uso Para fazer uma maquilhagem Assim deste tipo E coloquei Uma Assim uma Roupa como Se fosse para um fim de semana De outono Ou seja Se for roupa fresca Ainda cabe mais roupa Do que a que eu pus Se for inverno Cabe talvez um bocadinho menos Se bem que a mala Fechou muito facilmente Ainda faltam algumas coisas Tipo roupa interior Se eu quiser pôr um calçado Ou assim não sei como seria Talvez um fim de semana Levasse só um par de calçado Nos pés Mas O que é que eu coloquei ali? Um par de calças Duas camisolas térmicas E duas camisolas galalta De malha Que dá para vestir Por cima das térmicas Amores Isto fechou Que foi uma beleza Aqui neste feixe da frente Coloquei a necessaire Mais cheia de todas Que é a de rosto e dentes Coloquei também a de corpo Ao lado E no separador maior Do centro da mala Como vocês viram Coloquei o resto A necessaire de maquilhagem A roupa E a necessaire A de cabelo Estão a ver assim? E ainda tem muito espaço Porque isto fechou Fácil, fácil, fácil E para além de fechar Super fácil Como vocês estão a ver Estou a fechar com uma mão Para além de fechar Muito fácil Ou seja Ainda cabiam muito mais coisas Ainda de lado Tem aqui uns cintos Para nós ajustarmos isto Portanto nós podemos fechar Com muita coisa lá dentro E depois pegar nisto E forçar Para que isto fique ainda Mais justo Justo, justo, justo Para ficar ainda mais compacto Ainda estão estes Coisas todos vazios Esta secção aqui Está vazia Esta secção aqui Está vazia Isto aqui está vazio Ainda tem aqui Um monte de espaço E isto aqui também está Bem à solta Bem tranquilinho Cabia aqui mais coisas Cabia aqui a minha máquina De filmar Tripés Aqui telemóvel Carregador Fones Sério Ainda cabria muita coisa Mais roupa aqui Ainda cabia mais roupa aqui Computador Se eu quisesse levar Olhem Estou impressionadíssima Impressionadíssima Não é ao calha Que isto viralizou realmente E ainda me esquecer De referir O bolso de trás Aqui este bolsinho Para pôr a água Olhem que linda Que linda E há outras cores Montes de cores No site de Shein Um lookzinho básico Vou sair agora de casa Com este top Que chegou ontem Da Shein Mostrei no vídeo anterior Que eu já referi Estes calções Saia Muito lindos Que são Estrada e vários Sandalias Shein também E esta malinha Que eu ganhei ontem Foi um presente Da minha amiga e prima E eu acho que era Leftis Era Leftis Era Leftis Olhem que fofa Super grande Cabe aqui a agenda e tudo Não é o caso Hoje vai com outras Estralhas Mas fica muito gira Neste look E aí Ainda nem entrei em casa Para deixar as compras As compras estão todas aqui Acabei por comprar iogurtes proteicos Estava em promoção Encontrei tanta coisa em promoção As minhas batatas preferidas que rumei Que já não come há meses Encontrei O que é que eu encontrei mais? Um pão Vou mostrar-vos Um pão Que eu nunca tinha visto Que é um pão integral Super proteico Olha Olha a Laura Olha a Laura também aqui Vou escolher as minhas coisas As minhas coisas E a minha mãe Olhem este Este pão fitness Eu vi a tabela nutricional Não foi por causa de dizer fitness Foi por causa da tabela nutricional Interessante E a lista de ingredientes Bem simples Então achei fixe Era o último que lá estava O que é que foi Laurinha? O que é que foi? O teu papás está andando antes da gente ir embora Queres mais papinha? Ou queres beijinhos? Anda cá Anda ali a ver Escolhar aquela É tão curiosa Amor Olhem para isto Oh Olhem para isto Estão a vê-la? Estão Anda cá mamãe Anda cá Anda cá bebezinho Anda cá Minha linda Ui que deliciosa Que deliciosa Ui Ui que delici Vamos aproveitar que a Laura Vamos aproveitar que a Laura Está aqui para Experimentar a escova nova Vamos testar Vamos testar Eu já sei que funciona Mas vamos Ver se ela gosta Eu acho que ela gosta Eu acho que ela vai adorar Olha ali Cheio de pelos Ela adora ser escovada Amor Estou a ver que ela adora mesmo Põe-se mesmo a jeito Para ser escovadinha Eu acho que ela está a adorar ser escovada Ela põe-se mesmo a jeito Para ser escovada Olha agora do outro lado Olha como é que ela se põe Toda esticada Olha o pelo todo ali Estou a ver? Queres mais? Queres mais? Queres mais? Queres mais? Ela está até a afofar o chão Está a afofar o chão Está a afofar o chão É ganhão Ui Ui Que ela adorou Ui Que ela adorou a escovagem Ui 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 As tantinhas Ui As tantinhas Meu Deus O que é isto? Ela adorou amor Já adorou Está aprovadíssimo Acho que ela gostou Muito 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 Parei de escovar Já está a mear outra vez E só estou aqui para cima Para escovar mais Foi? Queres mais? Queres mais? Queres mais? Queres mais? Vamos ver se o pelo sai Porque estou aqui a escovar-la já há imenso tempo Olhem só O pelo a sair Viram? Magia! Ó Está aqui o pelo dela todo Que eu escovei agora Só em Dois minutos E eu a dizer que Não tinha pelo É isso amor Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E de Ver as coisas que chegaram Em breve Mostro mais Está bem? Ponha um gosto Siga o TikTok e o Instagram Com a mesma rouba Subscreva o canal Para não perderem todos os vídeos da semana E é isso Um beijo enorme E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo